A questão da abstinência, ela poder levar a pessoa a uma dependência emocional. Dois psicólogos aí, o John Balber, um cara que falou muito sobre o rompimento dos laços afetivos. O Robert Firestone, que eu estou trazendo aqui só para dar uma embasada. Eles têm uma teoria da dependência emocional, que falam que algumas pessoas buscam nos parceiros uma fonte primária de satisfação e validação pessoal. O que é isso? Fonte primária. O que é primário? É o que vem primeiro, é o que está acima de tudo. Então, aquela pessoa é a fonte da nossa satisfação. É como o oxigênio que a gente respira. Então, a minha satisfação está baseada naquela pessoa. A gente sabe que as pessoas são falhas, as pessoas traem, as pessoas abandonam, as pessoas desconsideram, inclusive a nossa dor. E as pessoas têm a vida delas, têm a individualidade delas, o universo delas. E também, dentro da dependência emocional, a pessoa coloca a validação pessoal dela. O que é isso? Validação pessoal. A pessoa vê ela como sendo, eu sou a namorada ou namorado do fulano ou da fulana de tal. Eu sou o esposo do fulano de tal ou a esposa da fulana de tal. Eu sou isso e isso basta. Eu estou feliz e isso é minha vida. Essa pessoa foi minha vida. Recorro somente a isso e negligencio todo o resto, porque isso basta. É justamente esse extremo, sabe? De colocar como satisfação primária e única, que gera essa dependência emocional. Então... E aí